Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou o coach de relacionamento e neste vídeo eu estarei falando sobre os três pilares que transformam um indivíduo em um homem ideal para qualquer mulher. O primeiro pilar é o dinheiro, o segundo pilar é a saúde e o terceiro pilar é o amor. Bom, não necessariamente nessa ordem. Bom, por que que eles são os três pilares e que quando os mesmos estão equilibrados, os três estão equilibrados, este homem não só consegue conquistar qualquer mulher, como ele também consegue conquistar qualquer objetivo na sua vida. Por quê? Porque veja bem, sem dinheiro você desequilibra a sua saúde e desequilibra a sua vida amorosa. Com a sua vida amorosa desequilibrada, você desequilibra a sua situação financeira e consequentemente desequilibra a sua saúde. Se você desequilibra a sua saúde, automaticamente você desequilibra a sua vida amorosa e a sua vida financeira, se você ficar doente. Portanto, os três são fundamentais. Quando esses três pilares estão equilibrados, como eu já disse, tudo é possível para o homem ideal, porque é nisso que ele vai se tornar o homem ideal. Se quiser saber mais sobre esse assunto, deixe aqui suas perguntas logo abaixo na seção de comentários. E se você se encontra em uma situação que um desses três pilares já se encontra desequilibrado, por favor, entre em contato comigo. Aqui logo abaixo também, nas descrições desse vídeo, está o meu WhatsApp Business para maiores contatos, ok? Também aqui logo abaixo eu vou deixar um link para que vocês cliquem nele, caso tenham interesse em um e-book fantástico, que ensina como você conquistar ou reconquistar qualquer tipo de mulher. Ele vai te dar a base psicológica para tudo isso, ok? Bom, vou ficar por aqui. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.